Olá meus amados, hoje é dia 31 de dezembro, último dia deste ano de 2020 e como é bom estarmos aqui encerrando o ano com uma oração, que é maneira mais bonita do que oferecendo a nossa vida a Deus e pedindo a intercessão de São José, justo nesse ano que nós estamos vivendo o ano do jubileu de São José como patrono da igreja, então nós estamos celebrando o ano de São José na nossa igreja católica, que alegria, encerrar 2020 com ele e iniciar 2021 com ele também, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Peçamos a presença do Espírito Santo, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, João 1, 1 Assim que chegamos à casa de Zacarias, Isabel estava à porta segurando o pequeno João e quando nos viu, eu puxando o burro humilde e Maria sobre ele com Jesus nos braços ela correu ao nosso encontro com cânticos de glória As duas, com os pequenos filhos nos braços, abraçaram-se emocionadamente Isabel repetia incessantemente Em seguida, chegou também Zacarias Maria e Isabel seguiam abraçadas Não era somente a alegria de reencontrar as pessoas que amamos, era muito mais que isso Era, sobretudo, o encontro dos herdeiros da promessa Era o encontro daqueles que haviam provado de forma literal o poder de Deus João, nos meus braços, estendia, extremamente emocionado, seus bracinhos na tentativa de tocar Jesus Apesar de ser muito pequenino, João manifestou quem ele realmente desejava tocar Reflexão Em cada Eucaristia, na hora da consagração, estenda sua mão no desejo de tocar o Senhor Jesus Eucarístico é Deus, ontem, hoje e sempre Oração final para todos os dias Faça agora, neste momento, o seu pedido a São José Diga para ele, dentro do teu coração A graça que você precisa alcançar Nesta oração desta novena Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria E escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade Senhor, é a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família E que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família Dizer os nomes dos membros da sua família E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento Durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como o teu servo São José Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São José Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém